Música É boi pra mais de metro. Na quinta e última reportagem do Rua de Show 2019, você vai se impressionar. Música Fazenda em São Paulo termina a mais de 60 mil bois por ano. Um exemplo onde as diferentes culturas formam um elo pela autossustentabilidade. E hoje a gente pode dizer que nós somos autossuficientes em 10 mil hectares de cana e em adubo, né? Todo esse adubo é feito do esterco do confinamento. Música Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor. E nessa edição você vai ver também. Epagre divulga resultados de pesquisa sobre o controle do tripes, considerado a principal praga nas lavouras de cebola no Alto Vale. Tem ainda a nova variedade que está sendo pesquisada e terá ciclo mais curto, permitindo que os agricultores tenham até duas safras de cebola num ano, oferecendo também produto em uma janela diferente de mercado da hortaliça. Fazer uma seleção para um plantio que se iniciaria em janeiro, final de janeiro, início de fevereiro, para a colheita acontecer final de maio, início de junho. Produção de peixes em Santa Catarina. Por que se encontram peixes de outros estados em Santa Catarina? O que fazer para impulsionar atividade no estado? Então é um modelo que tem funcionado bem até hoje, mas que precisa passar por algumas mudanças para o produtor agora fazer um 4.0, uma tilápia 4.0 e ficar competitivo com os outros estados. Preço do tomate dispara e fruto pode ser o vilão da inflação, mais uma vez, depois de quatro anos. Tem a primeira reportagem da série Impulso para Crescer, uma parceria com a Cicobi Alto Vale para contar a história de agricultores que decidiram empreender. E na primeira reportagem, a história do morador de Salete que voltou para o campo para investir na suinocultura. Na verdade eu voltei porque assim, a minha raiz é agricultura. E tem receita com gostinho de Páscoa, duas formas diferentes para preparar o amendoim. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola inédito e cheio de informação para você está só começando. A EPAGRE está desenvolvendo uma cultivar de cebola com ciclo no verão e também no outono, para fazer a colheita um pouquinho antes do inverno. A pesquisa ainda está só no começo, mas os resultados são promissores. Cebola, neste estágio, em pleno outono, não é cena comum na região de Ituporanga, em Santa Catarina. A variedade faz parte de uma pesquisa que pode trazer uma alternativa ousada para agricultores da região. Dois ciclos da hortaliça em um só ano, com colheita bem perto do inverno. Atualmente, o plantio da cebola vai se concentrar ali na formação dos canteiros e até a colheita de abril a dezembro, na maioria das regiões, talvez nas regiões mais altas, tendendo um pouco para o início de janeiro, mas isso já não é comum mais em Santa Catarina. E a gente queria agora, a partir desse, utilizando os genótipos do nosso banco de hemoplasma e cruzamentos, fazer uma seleção para um plantio que se iniciaria em janeiro, final de janeiro, início de fevereiro, para a colheita acontecer final de maio, início de junho. Como a cebola se desenvolve em períodos mais quentes, o ciclo de produção também deve ser menor. De forma geral, o ciclo da cebola nossa aqui em Santa Catarina vai se concentrar perto de 200 dias, 190 dias, desde a semeadura do canteiro até a colheita. Se o agricultor faz, realiza a semeadura direta, vai ficar em torno de 170 dias no ciclo da cebola. A cebola plantada no verão, nessa época que a gente está avaliando agora, o ciclo vai ficar em torno de 130, 140 dias, então reduz bastante o tempo da cebola no campo. Isso em função das maiores temperaturas que a cebola pega. Então, quanto maior a temperatura, maior o metabolismo da planta, ela vai acelerar todo o ciclo da vida dela. A Epagre já tem tradição no desenvolvimento de variedades de cebola, são oito. A última foi a Valissou, que reúne a cor da crioula com a precocidade da bola. A nova variedade deve atender a um nicho de mercado. Então, a princípio, a gente sabe que não tem essa grande demanda do agricultor, mas a gente conseguiu visualizar uma janela de mercado, onde o cebola agricultor catarinense pode, em alguns anos, estar ofertando também cebola para o mercado nessa época, ofertar cebola bem antes. A pesquisa faz o cruzamento de variedades do Banco de Germoplasma da Epagre. É um trabalho a longo prazo. Esse é apenas o terceiro ano, é a segunda seleção que nós estamos fazendo. E a gente imagina que é um trabalho para pelo menos 12 anos, até a gente encontrar uma... formar uma população que seja adaptada e tenha boa produtividade, e aí começar a selecionar critérios de qualidade do bulbo. Então, a gente acredita que em pouco tempo a gente teria uma planta adaptada a produzir no verão, mas aí até tornar isso comercial é um período bem longo. E por falar em pesquisa, a Epagre divulgou nesta semana o resultado de estudos sobre o TRIPS, o piolho da cebola, que gera tanta preocupação aos agricultores. Este é o TRIPS ou piolho, um inseto pequenininho, quase invisível a olho nu, pequeno no tamanho, mas em bando, um prejuízo para as lavouras. É considerado a maior praga da cebola na região do Alto Vale do Itajaí. Pode causar danos ao desenvolvimento das plantas, amadurecimento precoce e ser a entrada de doenças como o Yellow Spot Virus, que teve presença registrada na região na safra de 2017. As pesquisas do combate ao TRIPS foram comandadas por este pesquisador, na estação experimental de Ituporanga. E a intenção da gente, inicialmente, foi triar os melhores produtos, né, que estão no mercado, os melhores inseticidas, para o controle do TRIPS. Justamente porque, desde 2016, o pessoal vem tendo problema com TRIPS e relacionado à transmissão da virose, né. Então, a primeira etapa seria, realmente, a gente conhecer os produtos que existem, disponíveis e qual é o grau de eficiência de cada um deles. As mudas de cebola do experimento foram plantadas em agosto do ano passado. Eram da variedade Crioula. Então, nós testamos 14 produtos. Destes 14, nós testamos ainda 3 produtos não registrados para a escultura da cebola, de modo que o agricultor poderá ter, no futuro, né, caso esses produtos sejam registrados, haja interesse da empresa, né. Atualmente, existem 46 produtos registrados para o controle do TRIPS. Até o ano passado eram 43, esse ano já temos mais 3 produtos. E esses produtos pertencem a 6 grupos químicos diferentes. Dentro dos 14 inseticidas, dois grupos químicos se destacaram. Os produtos do grupo dos carbamatos e das espinosinas. E foi bem interessante para a gente e para os agricultores da região, muitos vieram conversar comigo, tudo, devido a que esses produtos não são, geralmente, utilizados aqui na região. Então, se tornam novas ferramentas que os produtores têm para o controle do TRIPS. Outra descoberta importante foi a eficiência da rotação de princípios ativos. Como o TRIPS é um inseto de tamanho pequeno e de ciclo biológico muito rápido, a gente pode fazer uma seleção de populações resistentes a um determinado produto rapidamente. E já existem casos na literatura internacional de populações de TRIPS que são resistentes a alguns grupos químicos, como os organofosforados e os carbamatos, que eu disse anteriormente, um dos grupos químicos mais eficientes aqui no controle de TRIPS da região. Portanto, se o produtor optar por comprar apenas produtos desse grupo químico, dos carbamatos, e só utilizar ele do começo ao fim da safra, ele estará correndo um sério risco de estar selecionando uma população de TRIPS resistente a esse grupo químico e poderá, no ano que vem, ou na mesma safra, ter uma ineficiência nesse grupo químico, ou seja, desse controle. O pesquisador também ressalta a importância de fazer o manejo adequado da cultura. A gente tem conversado nas casas agropecuárias e com os próprios produtores, muitos chegam perguntando para mim, Leandro, qual produto que eu devo utilizar para o controle do TRIPS? Eu sempre respondo que, além do produto em si, o seu manejo é o mais importante. Ter uma cultura sadia, bem nutrida, bem irrigada, isso dificulta muito o trabalho do TRIPS. O preço do tomate está em disparada e tem tudo para subir ainda mais no mês de abril. Em março, pelo segundo mês consecutivo, o custo médio do quilo do fruto subiu em todos os mercados atacadistas analisados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. E dados preliminares indicam que, em abril, os valores podem superar recordes da última década. A escalada acontece por causa das chuvas e de uma área plantada menor do que no ano passado. Segundo o último boletim divulgado pelo órgão, de fevereiro para março, o preço do tomate em centrais de abastecimento chegou a aumentar 88%. Em Goiás, maior região produtora do país, o quilo custa R$ 5,12. Em Pernambuco, estado que sofreu o menor impacto, a alta foi de 14% e está em R$ 3,30. O relatório considera oito centrais que são responsáveis pela venda de 60% a 70% de todo o alimento comercializado no país e leva em conta a média ponderada dos preços de todas as variedades de tomate ofertadas. Os preços também subiram para o consumidor final, apontou o IBGE, em março. O valor médio do tomate aumentou 31% em todo o país. Confira agora como ficaram os preços agrícolas na semana. Semana estável nos grãos. O arroz segue em R$ 38,00. Feijão preto R$ 140,00, milho R$ 32,00, destaque apenas para a soja, que passou de R$ 71,00 para R$ 69,00. As cebolas seguem em R$ 1,90 o quilo. O boi gordo em R$ 155,00 e o leitão em R$ 6,46 o quilo. A lesma é um problema, tanto nas grandes lavouras de hortifrutigrangeiros, como também nas hortas domésticas. Confira agora algumas dicas para acabar com essa praga. A cerveja é para atrair a lesma e o sal crosto para desentratar a lesma. Então ela morre lá dentro afocada e desentrata ela toda. Então a latinha se faz um buraco no solo, até a altura certa. É colocado dentro do solo, até na base, altura em cima. E é fechado as laterais certinho e é colocado então cerveja dentro da latinha. Não precisa encher em cima, é só para atrair. E o sal grosso então para desentratar a lesma depois que caia dentro. Então ela morre toda afocada. Pode deixar uma semana, aí uma semana. Pode deixar uma semana enquanto a cerveja tem cheiro, ela vai atraindo. O saco é o seguinte, usa ele e faz um buraco no solo. E nesse buraco ela vai se esconder de dia, no escuro. Porque ela não passa no claro. Então ela vai e a gente tapa com o saco onde está o buraco para esconder ela. Ela se esconde ali embaixo e cai no buraco. E outro dia pode passar e matar ela. E ela não consegue subir na beirada do buraco, que é muito verticalmente, não consegue subir ali. Então aqui nós temos no caso um vaso de parro, pode ser maior, quanto maior, mais escuro, maior ele fica em tamanho, espaço. E uma imbedacinho de madeira, seja um sarrafo ou imbedacinho de madeira para nós colocar embaixo dele. Nós coloquemos em cima da terra e aí a madeirinha do lado para que fique oco embaixo, aperto, para que as lesmas poderem procurar um refúgio para ela. Porque ela trabalha de noite no escuro e de dia quando amanhece o dia, ela não gosta de claridade e ela vai procurar um lugar para esconder. Então outro dia de manhã tu vai lá pelas 8, 9 horas quando quer trabalhar e aí tu chega, tu verifica teu vaso ou tua armatilha, olha o vaso e tu vai encontrar as lesmas aqui dentro. E aí tu pega a madeira e a própria madeira que precisa ou outra coisa e esmaga ela aqui dentro. Cinza, nós temos a cinza que é da lenha, né? Então essa cinza a gente pega e coloca nas peradas dos canteiros ou ao redor das plantas. Só que essa cinza deve se repetir mais vezes porque ela deve ser seca. Se molhar ela, ela perde o feito e a lesma passa por cima. Enquanto ela estiver sequinha, a lesma desidrata e não vai passar por cima, ela desiste. Cruda mais nela, exatamente. Então passa um pouquinho de cinza ao redor das plantas ou na perada do canteiro. Outra receita que nós temos para o nosso bichinho, colocar meia colher de mel na lata. Açúcar, uma colher de açúcar. Uma meia colherinha de fermento. Então esse fermento faz a desidratação no nosso bichinho também. Então isso misturado, tá? Se deixa na isca, pode enterrar no solo ou no lugar onde ela tem acesso. O ideal é aterrar ela no chão também, que nem a outra receita da cerveja. Dessa maneira, pode controlar essa aí também, assim. Bota nas peradas, facilita ela chegar na lata, assim. Deixar o barilhinho com o solo ali, tá? Evitando que ela tenha que subir. Subir, ela é mais difícil de subir. Mas se chega o barilhinho nela aqui assim, ela vai entrar facilmente ali. Ela vai atrás do cheiro e cai lá pra dentro e vai se alimentar lá dentro e vai desidratar ela. Muito obrigada a você que nos acompanha neste momento pelas redes sociais. Não esquece de comentar de onde é que você nos assiste. Marca alguém que precisa acompanhar esse programa. Daqui a pouco a gente volta com mais informação, já que a Semana Santa tem mais uma reportagem sobre peixe, sobre a produção de tilápia em Santa Catarina. Nós conversamos com o presidente da Associação Nacional de Piscicultura sobre os gargalos da produção catarinense. Será que estamos no caminho certo? O que falta para Santa Catarina se tornar um grande produtor? Daqui a pouco a gente volta com esta reportagem. E tem a primeira da série Impulso para Crescer. A história do morador de Salete que voltou para a agricultura para investir na criação de suínos. Cooperativismo é movimento capaz de unir. União que multiplica, move e desenvolve. E quando desenvolve, gera o sentimento de gratidão e valorização. Valores feitos por gente comprometida, competente, leal. Gente que é e faz a história. Gente que é Cravil. Eu sou Cravil. Nós somos cooperativa. Cravil. 47 anos de valores. Feito por pessoas. Feito por você. Fazer planos para o futuro é muito bom. No Cicobi Alto Vale, você tem todo o apoio que precisa para realizar seus objetivos. Seja qual for o seu perfil, o Cicobi tem a rentabilidade que você procura. E realizar os seus sonhos fica muito mais fácil com uma cooperativa que a gente confia. Viva mais tranquilo. Nós temos sempre o melhor plano para você. Cicobi Alto Vale. Faça parte. Santa Catarina é um dos estados mais promissores quando o assunto é criação de peixes. Mas ainda estamos bem longe do que poderia ser. Mas quais são os gargalos dessa produção? Confira na reportagem. Santa Catarina ocupa hoje a quinta colocação entre os maiores produtores de peixes do Brasil. Em 2018, o estado produziu 45.700 toneladas, um acréscimo de 2,7% em relação ao ano de 2017. O estado de Santa Catarina, até poucos anos atrás, era um dos maiores produtores de tilápia do Brasil. Continua sua taxa de crescimento. É um dos estados que tem o melhor perfil, tem o melhor sistema para o pequeno produtor. Porque basicamente o produtor de tilápia de Santa Catarina é de pequeno produtor. Então é um modelo que tem funcionado bem até hoje, mas que precisa passar por algumas mudanças para o produtor agora fazer um 4.0, uma tilápia 4.0 e ficar competitivo com os outros estados. Os vizinhos paranaenses hoje são os líderes na produção, com o total de 129 mil toneladas no ano. Quase três vezes mais do que Santa Catarina. Só para você ter uma ideia, a produtividade média no oeste do Paraná é de 50 toneladas por hectare. Isso é praticamente duas, três vezes da produtividade média do estado de Santa Catarina. Então tem muito o que precisa ser feito, mas o mais importante pode ser feito porque tem condições para isso. Uma cadeia produtiva organizada, água abundante, mão de obra familiar. Mas o principal ponto positivo do estado, segundo o presidente da Peixe BR, é a assistência técnica. A IPAGRE faz um trabalho muito bom que acaba dando condições para que esse pequeno produtor resista e continua. Porque nós temos produtores que sabem produzir, nós temos um mercado consumidor interno no estado de Santa Catarina muito importante, nós temos a assistência técnica, mas precisamos melhorar os nossos processos, tornar mais competitivos. Dentre a produção do estado, a tilápia aparece em primeiro lugar com quase 34 mil toneladas. Em seguida vem outros peixes, como carpa, truta e panga, com 9.700 toneladas. E em terceiro, os peixes nativos, como jundiá. O desafio é fortalecer o mercado interno. Hoje a gente encontra muito produto em Santa Catarina que foi produzido no estado de São Paulo. A gente encontra, eu já encontrei produto de Santa Catarina que foi produzido em Pernambuco. O tilápia é produzido em Pernambuco sendo vendido em Santa Catarina. Então nós tivemos uma, a produção do estado de Santa Catarina, se ela fosse, se não tivesse a chegada de peixes de fora, ela atenderia o crescimento fisiológico. O problema é que está chegando o peixe em condições melhores de preço. A qualidade também é boa, por isso que há necessidade de toda a cadeia de produção, de melhorar o seu sistema produtivo, se tornar mais eficiente para competir com peixe de fora. Senão vai acabar o catarinense continuando comendo cada dia mais tilápia, mas tilápia que vem de outros estados. Para falar sobre este assunto, a gente também volta a Aquabel. Aqui está sendo usada a tecnologia do frango em genética para produzir tilápias cada vez maiores em menos tempo e com maior aproveitamento de filé. O presidente da empresa diz que o futuro do peixe é promissor. Ano após ano, o peixe de captura tem diminuído o seu volume e o consumo per capita mundial tem aumentado. Ou seja, a única alternativa que nós temos para atender a essa demanda desse consumidor é através do peixe de cultivo. A gente já mostrou aqui no Vale Agrícola que diversos piscicultores de Santa Catarina estão enfrentando problemas na comercialização dos peixes, principalmente em encontrar frigoríficos interessados na produção. Eu estou na atividade há 25 anos. A curva, na verdade, é uma curva assim, mas se a gente olhar essa curva mais perto, ela é uma escadinha. E agora a gente viveu um momento que a gente está na parte plana da escada, mas a curva é de crescimento. Ricardo considera esta uma fase de ajuste. Onde se tem uma oferta muito grande de peixe e aí a gente precisa criar novos frigoríficos para consumir esse peixe. Isso está sendo feito e aí a partir de um momento que tiver muito frigorífico vai faltar peixe e aí a produção vai crescer novamente. Então a gente vai indo nessa sequência de escada, mas o importante é que é uma curva positiva. E esse é o cenário que a gente tem que ver. Empreender, essa é uma palavra que sempre assusta um pouco, porque significa na maioria das vezes sair de uma posição de conforto, arriscar. A partir de hoje, a cada duas semanas, nós vamos exibir uma série de reportagens com histórias de agricultores que deram um passo a mais. E na primeira reportagem desta série você vai conhecer a história de um agricultor lá de Salete, que chegou a trabalhar na cidade, mas voltou para o campo para investir na criação de suínos. Me chamo Evandro Horto, moro em São Paulo. Estou em Salete, no interior de Santa Margarida, na verdade. O meu ramo de atividade atual hoje é suínicultura e bovinicultura. Este é um dos tantos agricultores que podem sim ser considerados empreendedores. Hoje, Evandro e o tio Moacir estão à frente da construção desta granja de porcos, que está praticamente finalizada no interior de Salete. Mas nem sempre foi assim. Hoje, suínicultor, trabalhava como vendedor de ração e há cerca de dois anos decidiu voltar para a agricultura. O meu pai teve um problema de saúde e precisou ser operado e não quis mais tocar atividade sozinho. Então foi o que me fez ser 100% na roça. A doença do pai foi apenas o pontapé inicial para empreender. Além de trazer renda para a família, a decisão de construir a granja de suínos também tem a intenção de diminuir os custos de produção com o gado. Eu gostei pela granja, junto com o meu tio, o meu tio para fugir do ramo da fumicultura pela dificuldade de mão de obra. E eu, pela parte de agregar valor, penso eu assim, que é um valor muito agregado, muito bom, eu jogar esterco nas pastagens e ter um retorno barato na parte de nuvilha. Se não, tinha que comprar muito adubo, fertilizante químico, que acaba encarecendo bastante atividade. Para tornar o sonho realidade, a parte financeira era um obstáculo. E foi aí que eles tiveram uma importante ajuda. É um investimento bem grande, bem alto, tem que ter um pouco de coragem. A gente trabalha fomentado ao Pamplona. O primeiro lote está saindo agora, a gente está contente com o trabalho. Eu gosto da ramo da atividade da agricultura. O meu tio, na parte de suinicultura, também gosta bastante. Esses investimentos são investimentos altos. As linhas de crédito para a agricultura são baseadas em programas como o Pronaf, Pronamp, o Pronaf Mais Alimento, que é o caso. Temos também linhas de crédito para associados que já possuem granjas de suínos, por exemplo, que querem estar automatizando para tornar as coisas mais fáceis. A gente tem linhas também para automatização. Atualmente, são 1.500 porcos nesta granja. Mas a ideia da família é que até o mês que vem, este número de produção dobre, chegando a 3 mil porcos. Mas a ideia futura é aumentar um pouco mais, 4.500 a 5 mil porcos. Vamos ver agora, conforme vai rodar esses 3 mil porcos, a gente pensa em 2020 e aumentar alguma coisa ainda também. Da cidade, de volta para o campo e com entusiasmo de sobra para fazer ainda mais. Fica contente que o Cicobra ajudou a gente bastante. Sozinho a gente não andaria, não conseguiria construir, fazer um investimento. Como cooperativa, é muito importante a gente se sentir muito bem em poder financiar projetos como o projeto do Evandro, da família Otto e do seu Moacir Aysen também. Porque, como o Evandro comentou, a gente também está possibilitando a sucessão familiar. Eu voltei porque, assim, a minha raiz é a agricultura. Eu não consigo, eu trabalhava, era muito feliz sendo vendedor, mas a agricultura está no sangue. E no próximo bloco, a impressionante criação de bovinos de uma família de São Paulo. Mais de 60 mil bois por ano. Na fazenda, todas as culturas formam um elo em busca da autossustentabilidade. E tem receita em ritmo de Páscoa, dois tipos de amendoim muito fáceis de fazer. Fique ligado que logo, logo nós estaremos de volta. Para tudo ficar bom, para tudo ficar legal, passa no Cicobi e faz crédito rural. Tem as menores taxas e toda facilidade para produzir no campo e vender lá na cidade. Para tudo ficar bom, para tudo ficar legal, passa no Cicobi e faz crédito rural. Pode com o crédito rural Cicobi, para produzir e crescer ainda mais. Procure uma cooperativa. Em 1984, surgiu uma empresa preocupada em fornecer aos agricultores sementes de cebola de qualidade. Há quatro décadas, a Lotário vem investindo em tecnologia, que traz mais sanidade e desenvolvimento para quem sabe. Que qualidade é fundamental. A Ecoset é a única do segmento certificada pela Sociedade Brasileira de Reabilitação Traumatológica e Ortopédica. O processo de fabricação dos colchões Eco e acessórios do sono da Ecoset é certificado pelo ISO 9001. Produzimos alta tecnologia para preservar seu maior patrimônio. Sua saúde. Diga sim à vida, conforto e cuidados com sua saúde e bem-estar. Colchões Ecoset. Sinônimo de longevidade. Na quinta e última reportagem do Rua de Show 2019, tem uma reportagem impressionante. É a criação de bovinos de uma família lá de São Paulo. É a chamada economia circular, onde as diferentes culturas dentro de uma mesma fazenda tornam ela bem mais sustentável. Eficiência, criatividade e modernidade. Estas são as palavras que melhor podem definir o confinamento Pascoal Campanelli em Altair, São Paulo. Não tem quem chegue por aqui e não saia impressionado, seja pelo gado, pela forma de gerenciamento da fazenda ou de como eles descobriram formas de serem cada vez mais autossuficientes. Cidade do Alto, a fazenda Campanelli é impressionante nos números ainda mais. Toda semana saem daqui 1.500 bois. A gente tem em Araçatuba a recria. A recria fornece hoje uns 40, de 30 a 40% das nossas cidades. A gente consegue fazer próximo de 30 mil bois lá, entra um boi de 300, vem para cá um boi de 450 e daqui a gente leva até 580. E a gente tem uma série de fornecedores que também fornecem o boi direto daqui, daqui vai para o direto ganho dos seus 200, 180, 200 quilos e vai para o frigorífico também. O confinamento tem uma área de 25 hectares. Neste espaço passam por ano até 60 mil bois. Os animais chegam aqui perto dos 24 meses de idade. Como o nosso principal mercado é China, a gente tem que abater o gado até 30 meses de idade. Então, como aqui fica 4 meses aproximadamente, então o gado chega até 26 meses. Mas boa parte do nosso gado é um gado de 2 anos e ele fica aqui mais 4 meses e aí sim vai para baixo. Na fase final, os bois estão pesando em média 30 roubas. Como destino ao mercado comum europeu, a prioridade é o acabamento de gordura e não o marmoreio. Para conseguir o animal ideal para venda, a fazenda investiu na própria fábrica de rações, na mistura de proteínas, vegetais e minerais. Nos possibilitou andar passos largos, voar novos horizontes, usar novas tecnologias, novos conceitos. Então, a gente tem uma nutrição muito diferente hoje porque a gente tem nossa própria fábrica e a gente consegue hoje customizar muito mais nossa ração. Da ração até nos animais, o processo é praticamente tudo automatizado. Identificadores eletrônicos estão instalados nas cercas com a informação de cada lote de gado. Se é dieta de adaptação, crescimento ou terminação, estes aparelhos orientam os caminhões na hora de despejar a ração. Ou seja, alimento certo, na quantia certa, no momento ideal. A gente entende que esse é um nicho muito pouco explorado pelas empresas, de fazer o produto exatamente do cliente, do jeito que ele precisa. E é um nicho que a gente entrou por causa da nossa necessidade e a gente viu que é um mercado promissor e crescente, muito crescente. É assim que é baseada a pecuária americana, na Austrália é assim. Então, o pessoal não usa produtos de prateleira, eles usam o produto que é melhor para eles. Neste processo, eles contaram também com uma parceria importante. A gente fornece alguns aditivos nutricionais, o Vemax é um deles, o Aminigem, é outro produto que a gente fornece para eles, Monezina. E agora, junto com a fábrica, a gente vem trabalhando em conjunto. Dentro do conceito dele, trabalhar com produtos customizados, a gente tem feito algumas fórmulas em conjunto para poder atender ele da melhor forma possível e também com algumas ferramentas de checklist. E não para por aí. A fazenda Santa Rosa tem ainda 10 mil hectares de cana-de-açúcar e milho. E um negócio está bem integrado ao outro. Então, de fato, é o conceito de economia circular, da gente aproveitar os resíduos de um negócio no outro ou os outputs de um negócio no outro. Boa parte da fibra que a gente usa no confinamento vem da cana, vem da palha da cana que a gente enfarda. Boa parte da energia é do milho que a gente produz. E como uma troca, é do confinamento que sai o esterco para as lavouras. E hoje a gente pode dizer que nós somos autossuficientes em 10 mil hectares de cana e em adubo. Todo esse adubo é feito do esterco do confinamento. A gente tem algum gap de nitrogênio, mas hoje a gente vende até esterco que a gente tem sobra da parte orgânica e da parte mineral para a cana. O milho usado na silagem também entra na reforma do canavial. Cada um dos negócios começa onde o outro ainda não terminou. Desta forma, a família Campanelli garante a venda de bois o ano inteiro. A qualidade do rebanho e esta frequência deixam a fazenda em um novo patamar. Mas desafios existem. Parte de nutrição é um negócio que tem evoluído a passos largos. Cada ano a gente dá um novo passo, novas tecnologias, manejo diferente, uma gestão de informação diferente. Eu acho que cada dia que passa a gente está se tornando mais eficiente e a gente produz mais com menos. A receita de hoje é uma daquelas que não pode faltar na Páscoa. Amendoim, tanto branco como aquele que também vai o pó de chocolate. Nós pegamos carona em um curso das Mulheres do Agro da Prefeitura aqui de Rio do Sul para aprender essas duas delícias. Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer dois tipos de amendoim. O amendoim já que já vem limpinho, torrado e o amendoim com pele. Nós vamos trabalhar com dois tipos. Como agora a gente se antecede a Páscoa, foi sugerido o amendoim para vocês. Para vocês poderem fazer em casa com muito mais sabor, muito mais qualidade e também não precisar comprar. Para o amendoim branco você vai precisar de oito xícaras de amendoim sem pele, quatro xícaras de açúcar, duas xícaras de água e quatro colheres de vinagre de álcool. Coloca quatro xícaras de açúcar aqui dentro. Aí, quatro xícaras. Agora coloca duas de água. Duas de água. Nós vamos colocar aí quatro colheres de sopa de vinagre. Aqui, dona Ângela, vem cá. Quatro colheres de vinagre. Agora isso aqui pode levar no fogo ali. Depois de colocar as quatro colheres de vinagre, você deve levar a mistura para o fogo alto. Eu vou pegar aqui, ó, da cauda, né? Eu vou botar um pinguinho no fogão, tá vendo, ó? Um pinguinho da cauda. Com o cabinho da pá, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. E com isso aqui eu vejo se ele já está a ponto de fio aqui ou não, ó. Se ele branquear aqui, ó, que ele ainda não está querendo branquear bem, ele não está bem no ponto ainda, ó. Quando ele branqueia bastante aqui, o ponto dele aqui está certo, daí, tá? Ó, eu vou botar mais um pinguinho para vocês verem, ó. Já está a diferença, ó. Traz o amendoim ali para mim agora, o branco. É, aí, ó, ela já está no ponto agora, tá vendo? Foi rapidinho ali, ó. É, ele fica com o fogo ligado ainda, porque ele tem que juntar, né? Mas ele vai secando agora automático, ó. Agora eu vou desligar o fogo. Continuar mexendo, porque ele tem que soltar, tá? Não percebendo que ele já está ficando agora? Para o amendoim do tipo pralinê, você vai precisar de 8 xícaras de amendoim, 4 xícaras de açúcar, 2 xícaras de água, 8 colheres de pó de chocolate e 4 colheres de fermento químico. Coloque em uma panela as 8 xícaras de amendoim com casca, as 4 xícaras de açúcar, 2 xícaras de água, esse aqui, ó, ele vai para o fogo agora, esse não vai ao vinagre, tá? Ele vai para o fogo. Quando ele começar a ferver, eu vou acrescentar nele o chocolate e o fermento de bolo, tá? Quando estiver fervendo por completo, você coloca as 8 colheres de pó de chocolate. Agora vai 4 de fermento de bolo. Olha, ele começa a dar a reação. 3, 4. Olha a reação que ele vai dando do químico, ó. Fermento químico. Eu bato assim em seguida para ele não deixar ele crescer demais, tá? Ó, esse processo que eu faço aqui, faz com que ele não levanta a vergura dele e caia sobre o fogão, né? Agora, essa semana, eu quero dar uma voltinha pelo centro, quero ver se vocês... Eu vi uma de vocês comprando amendoim lá. Pronto. É, com essas dicas preciosas, não tem desculpa, não. Agora tem que mexer ele seguidinho, assim, para ele não queimar, né? Aos poucos, o amendoim vai desgrudando da panela. Está chegando no ponto. É quando ele já está soltando, se desprendendo da panela, né? Aí desliga o fogo e continua mexendo, ó, para ele poder soltar, né? Daí é só esperar esfriar e está pronto para comer. Sim, esse é um projeto que a gente vem desenvolvendo já tem um ano. Todas as quartas-feiras, nós fazemos receitas diferentes, conforme o que as agricultoras gostariam de aprender. Ela vem para cá, faz o curso, aprende a receita e degustam e podem depois aplicar em casa. Dá vontade de comer a tela, né? E olha só que curioso, é a segunda semana consecutiva que nós temos homens na cozinha ensinando receitas aqui no Vale Agrícola. E o seu Valdoni é uma exceção. Ele comanda sempre uma turma de mulheres. A galera em peso comparece para aprender essas delícias e tem muito mais pela frente. É isso, o Vale Agrícola termina aqui. Aproveite a sua folga e tenha uma semana produtiva de trabalho. A gente se vê no sábado que vem. Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma